Se ele me procurar, diga a ele que eu estou brisando com meus amigos. Então, eu volto correndo para casa. Por favor, mamãe, não me pare. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos e eu vou voltar correndo para casa. Por favor, mamãe, não me pare. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Oh, mamãe, se ele me procurar, diga a ele que estou brincando com meus amigos. Amém. 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 Amém.